6 de janeiro Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7 Esta é uma maneira feliz de aliviar nossa tristeza, sentir que ele cuida de mim. Crente, não desonre o seu Senhor por estar sempre portando uma expressão de ansiedade. Lance o seu fardo sobre o Senhor. Você está cambaleando sob um fardo que para o seu pai não seria pesado. Aquilo que lhe parece um fardo esmagador seria para ele como um grão de poeira na balança. Nada é tão doce quanto descansar nas mãos de Deus, desconhecendo qualquer desejo que não seja o dele. Ó filho de sofrimento, seja paciente. Deus não o esqueceu em sua providência. Ele que alimenta os pardais também lhe proverá o que é necessário. Não se entregue ao desespero. Espera sempre nele. Empunha as armas da fé contra o mar de aflição e nesta luta você vencerá o infortúnio. Existe alguém que cuida de você. Os olhos dele estão fixos em você. O coração dele pulsa com piedade por sua aflição. E a mão do Onipotente lhe trará a ajuda necessária. A nuvem mais escura se desfará em chuvas de misericórdia. As nuvens negras darão lugar ao céu resplandecente. Se você pertence à família de Deus, ele untará as suas feridas e trará cura ao seu coração ferido. Não duvide da graça de Deus por causa de sua tribulação. E sim creia que ele o ama, tanto nas ocasiões de aflição quanto em tempo de felicidade. Que vida tranquila e calma você poderia ter se entregasse os cuidados ao Deus da providência. Com um pouco de óleo na jarra e um punhado de farinha na panela, Elias sobrepujou a fome e você fará o mesmo. Se Deus preocupa-se com sua vida, por que preocupar-se também? Pode confiar nele quanto à sua alma e não quanto ao seu corpo? Ele nunca se recusou a levar os seus fardos e nunca desfaleceu sob o peso deles. Filho precioso, deixe todas as suas inquietações nas mãos do Deus gracioso. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.